Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento SEI. Para fechar o segundo módulo da capacitação do SEI, preparamos para você um vídeo para te ajudar a monitorar os processos que já foram concluídos em seu setor, ou que apenas passaram para seu conhecimento, mas que você deseja acompanhar os trâmites administrativos, pois em algum momento você precisará consultar informações. Nestes casos, o SEI disponibiliza um excelente facilitador e nós vamos te apresentar. Estamos falando da funcionalidade de acompanhamento especial. Vamos à tela. Com o processo aberto, clique sobre o símbolo do acompanhamento especial. Logo, uma nova tela abrirá. Há de novo acompanhamento especial. Veja. O primeiro campo que você precisará preencher é o grupo, que é uma classificação para que possamos facilmente identificar o assunto dos processos que incluíremos aqui. Para isso, nós precisamos criar um grupo clicando no ícone. Novo grupo de acompanhamento. Será aberta uma nova caixa. Na qual, você vai precisar digitar o nome do novo grupo. No nosso caso, vamos criar um grupo para processos de compra e contratações. Veja. Depois, basta clicar em salvar. O sistema fechará a tela de cadastro do grupo após ter sido salvo. Na sequência, já aparecerá a identificação do grupo que você acabou de criar. No campo observações, é bem importante que você preencha com palavras-chave que remetam a este processo específico que você está adicionando. Isto facilita visualmente sua busca, pois toda vez que você acessar a funcionalidade de acompanhamento especial, os grupos criados estarão identificados detalhadamente. Em nosso exemplo, vamos digitar processo de solicitação de aquisição de banner para evento do SEI. E então, clicar em salvar. Pronto! Você será direcionado para a tela de acompanhamento especial deste processo. Observe. A tela apresentará a você em detalhes. As informações do grupo, as observações digitadas, a identificação do usuário que inseriu o processo em acompanhamento especial, com suas iniciais e matrícula, a data e horário da inclusão, e ainda dois ícones no canto direito, um para excluir o processo do acompanhamento especial e outro para editar ou alterar. Como você pode ver, na árvore do processo, ao lado do número, já aparece o ícone de acompanhamento especial. Bacana, não é mesmo? E mais, ainda que o processo esteja concluído, você conseguirá inseri-lo no acompanhamento especial. Você pode organizar toda a produção de seu setor, criando grupos para acompanhar os processos de transferência de férias, auxílio-educação, diárias e passagens, enfim, você sabe como se organizar, pois já fazia isso com os arquivos de pastas físicas. Bem, agora vamos te mostrar como encontrar todos os processos que você colocar em acompanhamento especial. Para acessar sempre que desejar. Na tela de controle de processos, no menu lateral esquerdo, clique em acompanhamento especial. Assim que você clicar, é nesta tela que você conseguirá acompanhar todos os processos inclusos na funcionalidade. E mesmo que você tenha adicionado vários, pois a movimentação em seu setor é grande, você pode filtrar sua busca selecionando, por exemplo, por um grupo. Veja, o sistema retornará automaticamente todos os processos daquele grupo. Ou também, você pode digitar uma palavra-chave, que você saiba que foi digitada nas observações no momento do cadastro e clicar em pesquisar. Você também tem algumas outras opções de gerenciamento do grupo, como listar grupos, alterar grupo ou ainda alterar ou excluir algum deles. Simples, não é? Agora você já sabe como é possível acompanhar um processo. Não precisa mais se preocupar em deixá-lo aberto para não perder. Conclua seu processo quando for preciso e consulte seu andamento através do menu acompanhamento especial. Sua tela de controle de processos ficará mais organizada e limpa, contendo apenas processos nos quais você ainda precisa agir. Nós nos despedimos aqui e esperamos que esta funcionalidade facilite a sua rotina. Desejamos um ótimo trabalho para você e até breve! Tchau!